Olá aluno, tudo bem? Essa é a nossa disciplina de anatomia das imagens. Eu sou a professora Eliana Mar Oliveira Ip e hoje é o dia de nós fazermos a nossa revisão dos conteúdos abordados na aula 1, 2, 3 e 4, relacionado à identificação dos ossos. Vamos iniciar a nossa revisão relembrando os ossos que compõem os membros superiores. Os membros superiores, eles são compostos pelo esqueleto apendicular. Esse esqueleto apendicular é formado pelo símbolo do ombro. Esse símbolo se ajusta à escápula, à clavícula e também ao úmero. O ajuste desses três ossos compõe a movimentação, seja para movimentos de abdução e adução, seja para movimentos de flexão e extensão. Também temos na sua composição o úmero. O úmero é o maior osso que nós temos no braço, no membro superior. Ele é classificado como um osso longo e ele apresenta duas epífises, sendo elas a proximal e a distal. Lembrando que proximal refere-se à proximidade com o eixo do corpo e distal, que está mais distante do eixo do corpo. E uma diáfise muito longa. As epífises, elas têm um revestimento ósseo e uma cartilagem que impede que um osso fique raspando em outro. No interior das epífises são encontradas osso esponjoso, aquele osso trabeculado, enquanto nas diáfises nós encontramos um osso compacto. É também nas diáfises que nós encontramos a medula óssea. Lembrando que medula óssea dos recém-nascidos, ela é quase na sua constância vermelha, composta por células vermelhas. Já no adulto, conforme a idade avança, ela é substituída por tecido adiposo. O úmero, então, ele se articula na sua cavidade proximal com o síngulo do ombro e ele se articula na sua face distal com o radial una. Nós temos dois ossos que compõem o nosso antebraço e são esses ossos que são passíveis de fazer a adução e abdução, assim como o movimento de flexão e extensão. Nesse cenário, é interessante que nós consigamos diferenciar esses ossos. Para sua diferença, nós temos que a cabeça do rádio é chata, a parte proximal que está em contato com o úmero. Existem inúmeros acidentes ósseos, enquanto a una, ela tem uma roldana que vai se associar com esta cabeça e ela permite esse movimento de flexão e extensão. Ela também consegue se articular com o úmero. associando os dois ossos, nós temos a membrana interóssia. A membrana interóssia, ela não é passível de ser visualizada na sua plenitude, na sua clareza, nas radiografias convencionais. Em associação, nós temos também os ossos carpais, que também são chamados de ossos do punho. são em número de 8, com formóton sesamoide, ou seja, sem um formato regular. Ele é dividido em duas fileiras, a fileira proximal mais próximo do rádio una e a fileira distal mais próximo dos metacarpos. Os metacarpos, eles são a composição dos ossos da nossa palma da mão, eles têm um comprimento alongado, porém, são ossos que demandam bastante movimentação. E temos também os ossos que são denominados falanges, que são a nomenclatura dos nossos dedos. Existem inúmeras fraturas que ocorrem nesse processo. A principal é a fratura na clavícula, quando ocorre com a caída sobre o próprio peso. O osso do rádio pode ser comprometido em uma fratura óssea. A fratura do pugilista envolve tanto tanto os metacarpos como os ossos carpais, dependendo do impacto, do soco que é dado ou em um objeto ou em uma pessoa. E nos dias atuais, o túnel do carpo. Quando se há necessidade de se utilizar computadores com bastante frequência, essa síndrome é desenvolvida. Então, até que o processo inflamatório seja restrito, a síndrome fica bem evidente. Continuando nossa revisão, agora vamos enfocar os ossos do membro inferior. Nós temos os ossos sendo compostos pelo síngulo do quadril, que é composto pela pelve, basicamente, e o fêmur em associação. O fêmur é o nosso maior osso que nós temos, tanto do membro inferior como do nosso próprio corpo. Ele é um osso extremamente resistente, porém passível de ser fraturado, especialmente na região de colo, de estreitamento. Nós temos articulando com esse osso na sua porção distal, a patela e também a tíbia e a fíbula, que estão articulando com esse joelho. Os ossos do tornozelo, nós chamamos de ossos tarsais ou do tarso. Também são em números sesamoides, em formato sesamoide. E nós temos os metatarsais. Os metatarsais são os que definirão a planta do pé. São esses ossos que perdem o seu formato quando se forma o pé plano. E, finalmente, as falanges. As falanges são aquelas que darão a movimentação dos dedos. Falando em fratura óssea, a principal fratura que é observada nos membros inferiores é a fratura do colo do fêmur. Ela passa por um processo em que há esse estreitamento. Então, a cabeça do fêmur se separa dos trocânters maiores e menores, que estão localizados lá na diáfise. E dessa região de estreitamento se afina cada vez mais. E como é extremamente vascularizado e nervado, é uma região que demanda uma dor muito intensa. E, geralmente, para a correção é cirúrgico através da introdução de pinos. Nós temos a síndrome do estresse patelofemoral, que é quando você faz uma corrida muito intensa, sem estar com devido preparo para isso. Então, o esforço que o joelho faz acaba comprometendo essa movimentação. Nós temos a fratura na tíbia. Essa fratura de tíbia, ela fica extremamente evidente quando acontece essa falta de movimentação, em que há atrofia da musculatura e dos ligamentos. Então, eles são ossos que são passíveis de serem fraturados. Em casos, por exemplo, de osteonecrosis, é muito comum a ocorrência de enxertos óssea, esses enxertos ósseos, eles são extremamente significativos até mesmo para a reestruturação física, emocional e estrutural dos pacientes. As fraturas metatarsais lá do tornozelo, então pacientes que estão utilizando salto alto quando tem a virada do pé, geralmente são ossos do tornozelo que são comprometidos. Nós temos também a ocorrência do pé plano. O pé plano é aquele pé que, dependendo se a pessoa é obesa, se a pessoa tem características genéticas, elas podem perder, enfraquecer esse ligamento e musculatura, desencadeando essa deformação óssea, deformando o osso tarsal. A coluna vertebral, ela é formada por sete vértebras cervicais, doze torácicas, localizadas na região torácicas, cinco vértebras lombares, uma vértebra sacral, composta por cinco vértebras fundidas, uma vértebra coxígea, compostas por quatro vértebras coxígeas. Normalmente ocorre curvatura fisiológica, ou seja, nós encontramos a lordose cervical e a lordose lombar, a coluna não é reta, essas curvaturas existem, assim como nós encontramos a cifose torácica e a cifose sacral. Porém, quando há um desvio na composição dessas vértebras, por exemplo, isso pode comprometer a funcionalidade da coluna. Então, o que acaba diferenciando essas vértebras, dessas diferentes regiões, é a presença do processo espinhoso, do tamanho da vértebra e da espessura do disco intervertebral. Ele, que como é formado por uma quantidade cartilaginosa muito abundante, ele se reduz durante o dia com as atividades, essa água se perde para os vasos e durante a noite no repouso, essa água retorna para essa cartilagem. Portanto, o tecido consegue se reestruturar novamente. Mas, retomando o conceito desse desvio de curvaturas, existem cifoses, hipercifoses e as hiperlordoses. Isso foge do eixo, sai do eixo padrão. E o que está sendo cada vez mais comum é a escoliose. A escoliose, a escoliose, são aquelas desvio de curvatura torácica, principalmente, exacerbado do eixo principal. Nós temos ossos que compõem os ossos do crânio e da face, sendo eles o osso frontal, os parietais, o etimoide, o esfenoide, o occipital, que se localiza na base do crânio, os ossos nasal, mandibular e maxilar, além do zigomático, que compõem toda essa, os ossos do crânio e face. Esses ossos são considerados ossos planos ou pneumáticos e nas imagens, eles tendem, como eles conseguem armazenar arnas no seu interior, eles geralmente apresentam-se com uma espessura muito fina. E aí, nós encontramos os seios paranasais, que são os seios que são preenchidos por ar. Então, nas imagens radiográficas, eles aparecem escuro, porém, caso estejam repletos de secreção, eles ficarão na aparência esbranquiçada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, bons estudos e até a próxima!